Os bombeiros militares da Bahia receberam o comandante-geral para a instalação do subgrupamento do corpo de bombeiros da cidade de Cachoeira. Por enquanto, a unidade funciona de forma provisória nesta faculdade, local de alojamento para as equipes que trabalham no Recôncavo. O grupo chega com efetivo, viaturas, veículos de combate a incêndio e salvamento. Além de atender ocorrências, os bombeiros também se dedicarão ao trabalho preventivo. Nós também estamos trazendo a nossa sessão de atividades técnicas, que faz a parte preventiva de vistorias e análise de projetos. Cuida de toda a área de comércio e vai vistoriar também instalações locais que possam ter um risco maior de incêndio. E a gente já percebeu aqui na chegada que nós temos muitas instalações que não tem o mínimo, nem extintores. Vamos fazer um serviço intensificado de vistorias nos prédios, casarões, identificando os pontos críticos de riscos e atuando nesse local específico para evitar que incêndios aconteçam. A sede definitiva será um imóvel que abrigará também outras forças da segurança pública de Cachoeira e região, motivo de comemoração para a comunidade local. Não vai ter coisa melhor do que esse corpo de bombeiros de Cachoeira e principalmente aqui na rua. Vai ser um prazer para todo o pessoal de Cachoeira.